Com certeza, uma das melhores lembranças da minha vida se encontra no fato de que eu visitei a Palestina, visitei a Terra Santa, visitei os lugares santos onde nasceu Jesus, onde Ele viveu. Um fato interessantíssimo. Lá onde se encontra a manjedoura, ou a possível manjedoura, é uma parte toda revestida, eu diria assim, de policiamento. Para entrar, é preciso entrar em fila. Vai-se até o local da manjedoura, se ajoelha, se reza e se sai. Tudo fiscalizado. Mas é preciso também obedecer as regras dos palestinos, ou daqueles que estão cuidando lá da manjedoura. E uma delas é não fotografar. Pois eu, quando me ajoelhei na frente da manjedoura, juntamente com o Geni, a minha mulher, eu estava com a máquina fotográfica no peito. E não resisti à tentação e fotografei. E a fotografia está aí. Vejam bem, a beleza do fundo. Aquela sensação diferenciada de algo inusitado. Que não há outro igual, não se encontra por aí. E que só lá, visitando a manjedoura, é que se encontra. Mais ainda. Na saída, havia guardas. Eu e outros amigos tentamos tirar uma fotografia de um casal de guardas, um rapaz e uma moça. Não permitiram que tirasse também. Infelizmente, é assim. Mais tarde, visitamos São Francisco de Assis, que criou, segundo se afirma, o primeiro presépio do mundo. Outra lembrança lindíssima. Porque ali está a sinceridade, a lembrança daquele que nasceu para salvar a humanidade. Fica essa recordação como a mensagem daquele que veio ao mundo para pregar novamente que é necessário, absolutamente necessário, o amor, o respeito, o amar ao próximo como a si mesmo. Fica essa lembrança nesse fim de semana, ou nesse início de semana, em que festejamos o Natal. Tenham todos um Feliz Natal.